Música Música É, 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 é o PHB Isso, isso, era PHB Caralho na rua, se roubar o bicho de fudeu Eu já comi uma mulher no ar Fala, 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 fala Pede que fosse aqui, pede que fosse aqui na teta Pede que fosse aqui, é um moleque Faixa, pede que fosse aqui, é, fita, pede que fosse aqui na teta Chama o teu burro malvazão Chama o teu burro malvazão Ela bota a palma da mão Ela não quer empurrar, ela não quer machucar Ela é de puta, e não pode parar Ficou tudo na turuba, comendo várias bundas Sofrer de amor, não deixou de andar Tu é mentir, que você é maltratar Você não é sua nada, a gente é É, 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 é Bete um pouquinho aí, bete um pouquinho pra mim, pra mim É, 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 é Bete um pouquinho aí, bete um pouquinho pra mim, pra mim É, é, é Bete um pouquinho aqui, bete um pouquinho pra mim, pra mim É, 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 é Bete um pouquinho aí, bete um pouquinho pra mim, pra mim Tchau, tchau.